Santa Eulália é uma figura amplamente reverenciada na tradição católica, destacando-se como uma das santas mais significativas na história espanhola. Ela veio ao mundo em Mérida, por volta do ano 290 d.C., nascida em uma família cristã durante o período romano. Desde tenra idade, Eulália manifestou uma devoção profunda à sua fé cristã, resistindo resolutamente às perseguições dirigidas aos cristãos sob o governo do imperador de Eucleciano. Aos 12 anos, Eulália desafiou abertamente as autoridades romanas ao dirigir-se ao governador da cidade, confrontando-o por perseguir os cristãos e cultuar deidades pagãs falsas. Diante da inquebrantável fidelidade à sua fé, Eulália foi submetida a uma série de tormentos cruéis, incluindo açoites, fogo e encarceramento, na tentativa de fazê-la renunciar ao cristianismo. Contudo, ela permaneceu firme em suas convicções, exibindo uma coragem e fé inabaláveis. Segundo a tradição, após várias tentativas de tortura, Eulália foi finalmente martirizada de maneira especialmente brutal, sendo imersa em um caldeirão de cobre fervente. A lenda relata que, durante esse martírio, uma pomba branca emergiu de sua boca e alçou voo aos céus, simbolizando a ascensão de sua alma pura ao paraíso. A morte de Santa Eulália ocorreu em 10 de dezembro de 304 d.C. Ela é honrada como a padroeira de Mérida, onde um magnífico santuário foi construído em sua memória. Além disso, sua veneração estende-se por toda a Espanha e outras regiões do mundo cristão. Seu martírio e testemunho de fé são lembrados como um exemplo inspirador de coragem e devoção, instigando os fiéis a manterem-se firmes em sua fé, mesmo diante das adversidades mais severas. Santa Eulália continua a ser uma fonte de inspiração para os cristãos, reafirmando o poder da fé e a força do testemunho pessoal em meio à perseguição. Obrigado por assistir a este vídeo. Se inscreva neste canal e acompanhe diariamente nosso trabalho. Veja os links na descrição.